Música Bem gente, em primeiro lugar, eu agradeço a Deus a minha força de vontade de fazer meu trabalho, né, dos bonecos. Eu amo Carpina, nasci de criar de Carpina, amo Carpina, amo todos vocês, né. Eu fico muito grato, muita gratidão, vocês terem me escolhido, né, com o homenageado, né, naquele tempo. Mas a gente vem segurando aí, Dona Cida, vamos lá, vamos ver, a gente vai dar certo e tal. E a gente conversando e dando certo. E hoje a gente estamos aqui, né, com a força do Papai do Céu, com a força de Deus, né. E a gente estamos aqui, vamos fazer esse carnaval, brincar, brincar com muita paz, com muita saúde, né. E assim, eu quero dizer a vocês que quando a gente vai fazer uma coisa, a gente manda o Guardião do Céu tomar conta de todos. E quem é o Guardião do Céu? É Jesus, os Anjos do Céu, tomando conta dos quatro cantos do mundo. Obrigado a todos, eu ilumino vocês, bom Carnaval! Agora, a nossa homenagem também, nós sempre temos um homenageado. E também escolhemos, desde 2021, o grupo virtual, um grupo que nós temos aqui em Carpina, chamado Embaixada Carpinense. E hoje, Embaixada Carpinense Mauro Luiz de Barros. E tenho certeza que está conosco aqui, porque quando o convite foi feito, ele ficou bastante emocionado. Então, eu gostaria de chamar uma nossa flor, que também é, por favor, Ana Porto. Também é uma das fundadoras do grupo, junto com o Indelbrando Marques, junto com o Mauro. E aqui nós temos os administradores, Paulo, Rodrigo. Então, por favor, Ana, você agora também, como uma flor, seja muito bem-vinda aqui em nosso Flor do Tamarim. E também, como fundadora do Embaixada, eu gostaria que você entregasse ao seu administrador, Paulo Melo, a nossa homenagem. Chelina, Paulo Ferreira, estamos aqui representando o Reflorestando Carpina e Reinaldo também. E trouxe de presente aqui pra gente, mudas de tamarindo. Mudas do pé de tamarindo. Então, muito obrigada. Vamos florescer aí essas avenidas e vamos florescer nossos corações com amor. Vamos embora.